Essa é a maresia, aqui amassa a placa Só que eu te bato e hoje esse mar vai ficar de ressaca Aê, cê não consegue, fica igual barata tonta Olha, parece até MC Pocahontas Só que assim, maluco, eu vou fazendo freestyle e eu te chuto lá pra Acapulco É rap bom, essa é a verdade Maresia não entra no X-Men que eu sou a tempestade E ó, cê representa até o sexo feminino Fazendo freestyle e sendo até meu hino É MC de punk, só da migué É a Pocahontas, prefiro Duda do Marapé Cê não entende, mano, eu vou apavorar Cai lágrimas, tem certeza que hoje cê vai chorar Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Se perder vai morrer, hein meu Ae, bom visório, hein? Uou, 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 uou. Demora esse intermento. O dobro da meia altura em metade do meu talento. Na moral, pro meu parceiro aqui, você se interna. Na moral, isso faz parte. Pode pôr, meu mano, você não sabe fazer freestyle. E aqui é sem besteira. Hoje essa árvore cai, eu vou gritar madeira. É grande, pode pôr, é grande, mas comigo você não vai lidar. Então, mano, hoje é o seu fim, porque você é bobo em cara, tu não sabe fazer freestyle. Aí sim, família, vamos pra votação. Hora de votação, barulho pra quem gostou das rimas do HJ. Barulho pra quem gostou das rimas da Maresia. Madeira! Mais uma vez aí, família. Aí, família. Barulho pra quem gostou das rimas do HJ. Uou! Barulho pra cima das da Maresia. Uou! Abulho pra quem gostou das rimas do HJ. E aí, família? É, que é muito goião! Uou! 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 Mas pode pra que meu pistola aqui prevaleceu e aqui meu parque me derrame Pode ser tempestade, eu sou um tsunami Eu já acabo com você e pode crer, mano, que você não vai prevalecer Então, mano, o HJ, você é trouxa, mano, isso aí chega a derrota E não vai ser sempre assim, porque pra sempre tu não sabe lidar contra mim Você é porgado, hein, caralho Manda ela! Manda ela! Manda ela! Deixão a carreira, meu cachorro! Eu sou de tsunami, todo mundo ouviu, se sou uma catástrofe natural quando tava no DVD da Furacom 2000 Eu sou madeira, aqui eu não minto, então você vai ver que o povo Brasil hoje não está extinto. Ae, família, família! Imas elaboradas HD! Lembra do HJ! Ae, o Mike parou aqui, mas é isso, a batalha já deu aqui nesse outro round. Barulho pra quem gostou das Imas da Marezia! Barulho pras Imas do HJ! HJ, próxima fase!